Música Hoje o vídeo é de favoritos do mês Sim gente, eu nunca faço aqui no canal Quem me acompanha aqui já sabe que nunca tem Mas é porque eu sempre uso praticamente as mesmas coisas Então não dá pra todo mês ficar mostrando a mesma coisa pra vocês Senão não tem graça Só que esse mês de março eu tinha algumas coisas diferentes pra mostrar pra vocês E por isso eu decidi gravar esse vídeo E eu espero muito que vocês gostem Então já clica no gostei se você gosta desse tipo de vídeo Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho que tem do lado do lugar Lá do botãozinho de se inscrever Pra você receber as notificações Porque o Youtube não tá mandando os vídeos pra todos os inscritos Então você precisa assinar esse sininho Pra receber as notificações de quando tiver vídeo novo aqui no canal Ufa, às vezes eu acho que eu falo rápido demais Só que não consigo falar mais devagar que isso Então bora começar o vídeo O primeiro produto que eu queria mostrar pra vocês É um que eu uso demais nas minhas clientes E eu achei que ele realmente fosse bom, né? Por isso eu comprei pra usar nelas Mas ele é melhor do que eu imaginava, gente Porque todas as minhas clientes sempre me mandam mensagens Dizendo que a maquiagem durou a festa inteira E que ficou intacta E eu falei, meu Deus, esse produto realmente deve fazer muita diferença E faz E é esse spray aqui de fixação de maquiagem Ele chama Face Primer Da Nins Profissional Não sei se é assim que fala o nome da marca Eu acredito que seja E ele pode ser usado tanto antes da maquiagem quanto depois Dependendo da pele, do tipo de pele da cliente Se é muito oleosa e eu vejo que ela tá suando já Enquanto eu tô fazendo a maquiagem, sabe? Aí eu passo antes Mas se não, se é uma pele de normal a seca Aí eu passo só depois mesmo E é lógico, né, gente? Não é só o spray que faz a maquiagem durar Tem toda a preparação de pele por trás, né? Onde colocar a maquiagem A limpeza da pele Onde ficar Primer Todas essas coisas Mas o bichinho Ele é bom E ele ajuda muito a fixar a maquiagem Então E por isso eu resolvi mostrar ele aqui também no vídeo Porque é uma dica boa Ele é muito baratinho Ele custa tipo uns 20 e poucos reais Só que tem um porém aqui desse produto Que deixa eu deixar claro Deixa eu deixar claro logo Pra depois você não comprar e dizer Ih, Ingrid, esse produto tá muito ruim Ele não é ruim O negócio é o seguinte Você não pode aplicar ele sozinha Porque dependendo da distância que você aplica ele pro seu rosto Ele deixa os cílios branquinhos A sobrancelha branca Ele deixa a sua cara interna branca Resumindo Então o segredo é pedir pra alguém aplicar em você Porque, assim Não sei o tamanho do seu braço Mas o tamanho do meu braço Nem que eu estique ele Tipo, o máximo que eu consigo Ainda assim não é uma distância boa Porque ainda deixa os cílios e a sobrancelha branca Então não dá pra aplicar sozinha Pede aí pra sua mãe Pra sua tia Pro seu namorado Pro seu marido Pro cachorro aplicar em você Mas não aplica ele sozinho, tá? Outro produto que eu tenho amado muito E usado demais É essa esponjinha aqui Que a Pob já tá toda suja Não repara, gente Na imundista é a minha esponjinha Não deu tempo de lavar Mas é pra vocês verem que eu realmente tô usando demais Essa esponja não é a Beauty Blender É a esponjinha da Fenza Ela também foi super baratinha Foi tipo 19 reais Eu inclusive tenho um vídeo aqui no canal Que é testando makes baratinhas Vou deixar o card aqui em cima pra vocês Que eu testei ela ao vivo, né? De primeira Com vocês Eu amei Eu estou apaixonada por essa esponja Quem assistiu o vídeo Viu que eu realmente fiquei Meu Deus, que incrível Ela é muito boa Tão boa quanto a Beauty Blender Então, estou apaixonada Aí tem um produto Que eu já tenho há muito tempo aqui nas minhas coisas E eu, tipo, nunca dei muita bola pra ele Eu comprei achando que ia ser super incrível Eu falei, ah, nem é tanto assim Aí depois eu redescobri o meu produto Em quem? Usando nas minhas clientes Eu comecei a usar nelas E falei, meu Deus, tá muito maravilhoso Aí comecei a usar em mim também Aí eu falei, meu Deus, esse produto é muito maravilhoso Gente, é esse produtinho aqui da Elf, ó Ele é tipo uma imitação Eu entrasse na imitação Mas é como se fosse Do duo da Nars Que é o Blush Orgasme E o Bronzer Laguna da Nars, sabe? É como se fosse a imitaçãozinha da Nars Assim que a Nars custa, tipo, 30 dólares Esse negocinho aqui E esse daqui, que é da Elf Custou, tipo, menos de 10 dólares Acho que foi uns 7 dólares Na época que eu comprei, pelo menos O Blush Não dou muita bola pra ele Mas o Bronzer, gente É ele que eu estou apaixonada Vocês não estão entendendo Eu estou, inclusive, usando ele aqui hoje no vídeo Esse negócio aqui é muito maravilhoso É o poder É cara de rica que você fica usando ele E foi bem baratinho também Acho que não vende Elf aqui no Brasil Mas se você está indo lá pra fora Ou se você, sabe, alguém que está lá Pede pra trazer pra você Ou traga e compre Porque ele é muito bom E é muito baratinho Aí eu tenho duas máscaras de cílios Pra mostrar pra vocês Sim Uma foi que eu descobri, assim, no meio do mês de março E a outra foi desde o começo mesmo Do mês Que eu estou usando E assim Vamos lá A que eu comecei a usar no meio do mês de março E que eu estou amando É essa daqui Da quem disse Berenice É a Curva e Levanta Máscara Ousada Se eu não me engano Ela é da coleção nova Da marca E, gente Ela é muito boa Tipo, muito boa Sério Eu estou amando Eu estou, estou amando Senão não estaria no vídeo de favoritos, né Resumindo Estou amando a máscara Muito boa E a outra Que eu fiquei, assim, com uma relação de amor e ódio Fiquei favorito no favorito Vou favoritar Porque Por um tempo foi muito boa Então vamos desconsiderar a parte ruim dela E eu vou contar aqui pra vocês Porque que eu amei também essa máscara Que é a da Tango Ela também é super baratinha Acho que é uns 20 reais Se eu não me engano E ela tem dois aplicadores Ela tem a parte de cima Que é menorzinha Que é essa aqui E tem a parte de baixo Que é essa daqui Que é tipo um aplicador bem grandão E aí é pra você usar primeiro o pequeno Depois o grande E aí, tipo, o seu cílio fica pá Logo que eu comprei Estava amando essa máscara Porque ela realmente, assim Máscara nova Geralmente não é tão boa, né Depois de um tempo Que geralmente as máscaras ficam boas E essa aqui foi o contrário No começo ela tava muito maravilhosa E depois ela foi secando E tipo, tá horrível Eu não consigo mais usar essa máscara Não sei se aconteceu isso Com algumas de vocês Que já teve essa máscara Me conta aqui nos comentários se sim Mas pra mim só consegui usar ela no começo Depois não ficou mais tão boa assim Mas resolvi dar um crédito pra bichinha E favoritar ela, né Então foi boa enquanto durou Aí tem um produto super baratinho também Que eu estou adorando Que é esse iluminador aqui da Max Love Esse aqui é o número 01 Soft Tá Quem me acompanha no Instagram Se você não me acompanha Nas minhas redes sociais Pausa esse vídeo agora Pausa que ele está aqui esperando por você E vai lá nas minhas redes sociais Então aqui embaixo Curte meu Facebook Me segue no Instagram Porque lá eu posto tanta coisa Tanta coisa Que tu nem imagina E no dia que eu comprei esse iluminador aqui Eu comprei ele E um outro Que é um douradinho Esse daqui Ele é mais champanhe E eu mostrei lá no My Insta Story É super baratinho também Acho que custa em torno de 20 reais Se eu não me engano E eu comprei esse Porque o meu da MAC O Soft & Janta Esse parte foi inteiro Não estava mais conseguindo lidar com ele E eu vi muitas pessoas falando Que esse daqui Ele era muito parecido E gente Sinceramente Não achei um dupe não Achei isso um pouco diferente Esse daqui Esse daqui tem as partículas Um pouco maiores Do que do Soft & Janta Mas é maravilhoso também Estou usando ele agora Está lindo Maravilhoso Então vamos favoritar ele Porque merece Merece Muito bom Ganhar meu coração Aí tem uma paleta Muito incrível Que gente Socorro Eu estou amando essa paleta Eu não desapego Uso em todas as minhas clientes Uso em mim Quando eu vou sair Porque a pessoa está muito dentro de casa Aqui Não vai pra canto nenhum Mas quando eu vou Eu uso ela Porque é muito linda Gente Essa daqui É da Anastasia A Modern Renaissance Acho que é assim que fala Eu usei ela no tutorial De olho preto Que eu fiz pra vocês aqui no canal Se tu ainda não viu Corre lá pra ver Está aqui o card Pra você ver E gente Essa paleta Dá um close Dá um close produção Produção No caso sou eu mesma A editora do vídeo Gente Olha isso É muito linda essa paleta E eu amo usar esse laranjinha Aqui pra esfumar E esses tons aqui De marsala Sabe Meio vinho Esse rosa Pra esfumar Gente Fica tão lindo Que vocês não estão entendendo Esse champanhe aqui Também é muito lindo Essa cor aqui Que você não dá nada por ela Você acha Meu Deus Não tem nada de mais Você passa A bicha brilha É maravilhosa Gente Todas as sombras são muito lindas Se vocês quiserem Que eu faça resenha dela Ou um tutorial de maquiagem Só usando ela Me falem aqui nos comentários Por favor Porque eu vou adorar fazer Porque eu estou amando Muito linda Muito maravilhosa Eu uso em todas as maquiagens Possíveis Até umas que não tem nada a ver Pra usar ela Eu enfio ela no meio da maquiagem Dá tudo certo Fica linda Maravilhosa Tem três produtos da Vult Que eu também quero favoritar E assim Já eram meus queridinhos aí De um tempo atrás Mas esse mês Intensificou assim O amor por eles Então eu vou mostrar novamente O primeiro produto da Vult É esse daqui Que é tipo um kit de sobrancelhas E eu uso demais Vocês estão vendo né Eu uso demais Essas duas sombras Isso daqui eu nem uso Mas essas duas sombras Eu uso demais Pra preencher a sobrancelha E por que que virou meu favorito? Eu sempre usei isso daqui Nas minhas clientes Porque em mim eu costumava usar muito lápis De sobrancelha mesmo Da Vult inclusive Porque eu não tinha muita paciência De preencher a minha sobrancelha Com sombra Porque tem tipo Que ter mais cuidado Que é o lápis e tal E eu achava tipo Nada prático Mas gente Agora O lápis sumiu da minha vida Agora eu só uso isso daqui Pra preencher minhas sobrancelhas E eu estou amando usar em mim Por isso eu vim favoritar esse mês O outro produto da Vult Que eu não dava nada por ele Até que eu comecei a usar E falei Meu Deus O bicho é bom É esse lápis aqui Que é o lápis preto da Vult E gente Ele é muito bom Ele é tipo super preto Vou mostrar aqui pra vocês Vamos ver se vai pegar Olha isso Ele é tipo muito preto E ele é macio também Nossa Eu estou amando Ele é muito bom Mas assim Não sou de usar lápis preto Na linha d'água Como vocês podem ver né A minha linha d'água Está com lápis bege Na verdade Só que eu gosto de usar Na raiz dos cílios E dar aquela esfumadinha Sabe como ele é super macio E preto Fica muito bom Muito lindo Aí o outro produto da Vult É esse daqui Que também mostrei pra vocês Já todos esses produtos Aqui da Vult No meu vídeo De 10 produtos da Vult Que eu amo Que eu indico Alguma coisa assim Vou deixar o card aqui pra vocês Eu já tinha falado pra vocês Dele nesse vídeo Só que gente Comecei a usar ele de outro jeito Antes eu usava ele Como primer iluminador Então eu passava ele Antes de passar a base E tipo assim Ficava aquela luminosidade bonita Que vinha de dentro da pele E tal Mas agora estou usando ele Pra realçar o iluminador Em pó Então eu uso ele Depois de passar a base Gente Fica muito lindo E eu usei demais Essa técnica assim Nas minhas clientes Esse mês Então por isso Eu resolvi favoritar pra vocês Quero favoritar também Dois pincéis Um que eu já uso Há bastante tempo Mas nunca tinha mostrado Em nenhum vídeo Assim Eu acho que não E o outro foi um Que eu descobri esse mês E que eu comecei a usar bastante Tipo amei O que eu uso há bastante tempo É esse kabuki aqui Ó Da Luciane Ferraz Do kit dela E gente Ele é muito bom Porque ele é menorzinho Tem vários né No kit tem uns que são bem grandões Assim E esse ele é pequenininho Não sei se vocês vão Tipo sentir Deixa eu Peguei um maior aqui Pra vocês verem a diferença É do mesmo kit Olha só Esse aqui é bem grandão E esse é pequenininho E gente Todos são bons Mas é que eu amo Esse pequenininho aqui Pra usar em mim Sabe Esses maiores eu uso Nas minhas clientes E tal Só que esse piquitito Ele é muito bom Não sei Ele pega assim ó Bonitinho em você E nananã É muito rápido Muito prático Ele é super macio Então amo esse pincel dela E o que eu descobri agora né Que eu usei demais No mês de março Foi esse daqui Que não é aquela escova grandona Que eu mostrei pra vocês Em outro vídeo Esse daqui é uma menorzinha Que eu ganhei de brinde Em uma loja Gente Ele é perfeito Pra aplicar corretivo Dá vontade de chorar assim De emoção De tão perfeito Que ele é Ele encaixa assim ó Demais aqui embaixo Sabe Gente muito prático Sério Eu amo Tô amando você querido O grandão é esse aqui E esse aqui é o piquitito Olha só Pra vocês terem uma noção Esse aqui eu já até desapeguei dele Mas esse daqui gente Sério Se vocês puderem Comprem ele Também é baratinho E é muito prático Pra aplicar corretivo E por último Meu Deus Se tu ainda tá aqui Aguentando eu falar Tu já clicou no gostei Pra me ajudar na divulgação do vídeo Vai lá que eu espero tu clicar Clicou já né Então vou continuar aqui O fim do vídeo Que é o último produto Por último eu vim mostrar pra vocês O batom que eu estou usando agora Que é esse aqui Da Candice Berenice E eu também tô amando muito ele E ele é o Nude Morena Lee Gente Acho que ele é da coleção nova De nudes Que lançou Sabe Da Candice Berenice E eu estou amando ele Ele é muito lindo Não tem nem o que falar né Vocês já tão vendo aí Ele o vídeo inteiro Já viram a cor Então é isso aí Eu queria favoritar também Assim ó Saindo da linha de maquiagem Eu queria favoritar duas coisas Uma coisa é um filme Que eu vi esse mês E que eu tipo Amei Adorei Se tu me segue no InstaStory Tu sabe Se tu não me segue Tu tá por fora de tudo E o vídeo chama Estrelas Além do Tempo É de três mulheres Que elas atuavam na NASA Na época da corrida espacial Dos Estados Unidos E Rússia E é da época Que ainda rolava muito preconceito Tanto com mulher Tanto com negros E o filme é sobre Três mulheres negras Então era um preconceito Duplo naquela época Só que as bichas Eram muito cabulosas E inteligentes Os homens precisavam Delas ali no meio E é uma história verídica O melhor é isso É que a história É baseada em fatos reais Gente Você fica assim ó Olhando o filme Meu Deus É muito bom É muito bom É muito bom Assistam esse filme Por favor Vocês vão amar Tenho certeza E o outro favorito Aleatório É um livro Que eu queria muito Falar pra vocês Que eu também tô amando muito Ele chama Simplifique Do Bill Hybels E como vocês podem ver Tem um marca texto aqui Tem Porque a pessoa Terminou de ler o livro Não terminou de ler o livro Mas já tá favoritando Já tá favoritando Porque gente Esse livro Ele é muito bom O livro é sobre Dicas práticas Pra você se Simplificar a sua vida Você se simplificar É isso aí Que o livro propõe pra você E sério Ele tá me ajudando muito Tipo todos os dias Eu leio um capítulo do livro Eu sou daquelas Que sentem De ler o livro inteiro De uma vez Mas esse livro aqui Eu me propus a ler Tipo um capítulo por livro Porque ele é daquele tipo De livro Que você tem que Tipo pensar Sabe No que você leu E no final de cada capítulo Ele te dá Tipo as dicas práticas Pra você Aplicar aquilo Que ele explicou Então sempre que eu termino De ler Eu tipo oro Falo com Deus E aí eu falo Deus ajuda aí Deus perdão por isso Deus 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 Se você tiver a oportunidade De comprar esse livro Compre Porque você não vai se arrepender Vai te ajudar bastante E assim que eu termino esse vídeo Então aqui falando Sem limite Sem fim Se você gostou Já clica no gostei pra mim Deixa nos comentários Quais foram os seus favoritos do mês Pode ser de produto de maquiagem Pode ser de filme De livro Igual eu falei Ou do que você quiser Me conta aqui nos comentários Eu quero saber Eu quero interagir com você Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E me segue nas minhas redes sociais Porque quando eu não tô no Youtube Eu tô em alguma delas E tu sabe que tem vídeo toda semana Tu sabe Às vezes dá um probleminha aí No percurso Mas tem E é isso Um beijo E até o próximo Tchau